Essa é uma cápsula e nós vamos falar do triste caso do Pachecão. Pachecão chegou no Senado cheio de moral, dizendo que ganhou vaga de senador na primeira eleição que disputou, tirou a Dilma Rousseff do Senado, olha que coisa, né? Só para decepcionar todo mundo se alinhando com a esquerda, mais do que a Dilma seria capaz de fazer, atrapalhou o Brasil por 200 anos, nos quatro anos que ele ficou como presidente do Senado. Tenho certeza que não ganha eleição mais nem para síndico do prédio dele. E, no entanto, agora o Pachecão quer arrumar um encosto para ele, porque ele sabe que não vai ganhar mais nada político. Ele quer continuar na política, quer continuar atrapalhando o Brasil, ajudando a esquerda, ajudando os socialistas. E, para isso, ele quer agora um carguinho. Ele queria o STF, agora já está falando no TCU. Olha que vergonha do Pacheco. Pacheco, aposenta, cara. Eu sei que tu é novo, mas aposenta. Faz um favor para o Brasil e se aposenta. Vai, sei lá, plantar batata lá nas terças. Eu sei que você tem dinheiro, pô, tem fazenda para tudo quanto é lado. Vai viajar pelo mundo, cara. Viajar é legal, eu estou aqui em Salvador, é bacana. Faz qualquer outra coisa fora da política, porque você só está atrapalhando o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, Ainz Dez e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo. Pois é, Pacheco é a maior decepção da história do Senado. Um cara que tinha tudo, foi eleito na pauta bolsonarista, foi eleito pelo pessoal da direita, eleito por quem estava insatisfeito com essa elite aristocrática socialista de Brasília. No entanto, talvez por questão de ser fraco mesmo, de ser uma pessoa fraca, de ter uma moral fraca, ou talvez por ser uma pessoa do mal mesmo, a gente não sabia, ele já estava escondido, esse desejo dele de sacanear o povo brasileiro, ele acabou atrapalhando muito mais do que se imaginava. Quando ele foi eleito para a presidência do Senado, vocês lembram? Era uma disputa que de um lado estavam os rivais, os amigos do Alcolumbre, do outro lado os amigos do Renan Calheiros. Então o pessoal viu, caramba, o Pacheco ganhar é uma coisa excelente, porque é uma coisa nova. Quem imaginaria que o cara ia se bandear para o lado do Lula, ia provar tudo que o Lula quer, ia brigar com o Bolsonaro, brigar com o pessoal que elegeu ele, quem deu voto para eleger o Pacheco foi o pessoal do Bolsonaro, e ele se virou contra o Bolsonaro e foi uma facada nas costas das piores. Por quê? Porque se esse voo do STF, o STF basicamente tomou poder no Brasil, vocês sabem, a gente vive agora um golpe do Judiciário, a gente vive uma ditadura do Judiciário, o STF manda, desmanda, faz, acontece, não importa o que o Executivo quer, não importa o que o Legislativo quer, o pessoal que vota, você vota, é só de uma brincadeira mesmo, você aperta os números lá na maquininha, faz pli, 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 e o processo todo acaba ali, por quê? Porque não interessa quem você vai eleger, porque quem vai mandar é o pessoal do STF, eles sabem melhor do que todo mundo, eles já avisaram isso, não porque tem pautas que o Congresso não quer votar. Meu amigo, olha só, se o Congresso não quer votar, é porque não é pra ser votado. Se o Congresso não quer lidar com determinados temas, é porque a população brasileira não quer lidar com esses temas. Isso não dá o direito de você achar que a sua opinião é melhor que do resto do país. É por isso que existe um troço, uma ilusão, segundo dizem alguns, de uma democracia em que as pessoas votam nos seus representantes. Lembra dessa história, dessa lorota que vocês contavam pra gente? Que você vota no representante seu pra que os assuntos sejam decididos de acordo com o que quer a maioria? Ah não, mas o ministro do STF sabe melhor do que o pessoal, ele viu na Globo. A Globo falou que é hora da gente decidir lá a questão de aborto, de não sei mais o quê, de liberalização das drogas e coisa e tal. Vocês sabem minha opinião sobre isso, eu sou favorável a maior parte dessas pautas também, eu acho que droga não tem que proibir porcaria nenhuma. Se a pessoa quer usá-la, que use. Eu não sou a favor de droga não, acho que ninguém devia usar droga. É terrível, é uma coisa muito ruim, ninguém deveria usar esse troço. Mas meu amigo, se você tá usando na sua casa sem me incomodar, sem ferir a minha propriedade privada, o problema é seu, tu faz com o seu corpo o que você quiser. Eu bebo cerveja, eu sei que faz mal pra mim, álcool faz mal também, e daí você vai me reimplicar comigo por causa disso? Não, porra, eu destruo meu fígado aqui com calma, você destrói seu pulmão aí com o que você quiser, faz o que você quiser com o teu corpo. Desde que não agrida a propriedade privada de outra pessoa, ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas enfim, embora eu concorde com a matéria, com o mérito da coisa, eu discordo com o fato de que é o STF que tem que lidar com isso. Não, o STF é pra ser um órgão técnico, o STF deveria aplicar o que foi decidido lá no Congresso. Ah, mas o Congresso não ataca esse problema? Porque existe um motivo pelo qual o Congresso não ataca esse problema. É porque a população brasileira que vota nos representantes do Congresso não quer que esse, entre aspas, problema seja, entre aspas, atacado. É assim que a população brasileira quer que a coisa continue. Certo ou errado, o pressuposto da tal democracia é que deveria continuar dessa forma, porque é justamente o respeito ao voto do eleitor. O STF, ninguém votou nos membros do STF, eles não têm legitimidade pra tomar decisões em nome do povo brasileiro. mesmo que sejam decisões corretas. Não, o correto é deixar o povo aprender, a sociedade evoluir como um todo pra chegar nesse patamar. Ah, vamos correr, vamos adiantar fazer isso aqui. E quem garante que você tá certo? Eu posso estar errado, você pode estar errado. Todo mundo pode estar errado, ninguém tem o condão da verdade suprema. Bom, aparentemente o Supremo Tribunal Federal tem, né? Eles têm o condão da verdade suprema de saber o que é certo e o que é errado pro povo brasileiro. Isso é a definição de uma ditadura. Quem manda são eles. E já tem informação de, ah não, o STF mandou o executivo cuidar de não sei o que lá da cadeia, já mandou o executivo fazer isso. Então, peraí, quer dizer que acabou, né? Ou seja, o executivo que era quem deveria fazer, gerir o Estado conforme o voto, as pessoas votam no executivo pra gerir o Estado, não interessa. Quem manda é o STF. E se o executivo quiser alguma coisa que o STF discorda, eles bloqueiam. Foi o caso das armas. O povo brasileiro votou no Bolsonaro. Bolsonaro foi muito claro que queria mais armamento na mão da população. Que mais armas significa mais segurança. As pessoas se sentem mais seguras tendo armas, tendo a possibilidade de ter armas, né? Todo mundo votou no Bolsonaro sabendo disso. Ah, o STF não. O STF sabe melhor do que o Bolsonaro. Sabe melhor do que esse pessoal, esse popular que vota no Brasil. O popular tem que ir lá na maquininha, apertar os botãozinhos, fazer plim, 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 igual com criança. Já viu aquelas brincadeirinhas de telefone de criança? Você gira o negocinho e faz... Faz de conta que a criança tá brincando, tá telefonando. Tem porra nenhuma, só barulhinho ali. Afinal das contas, é isso que tá acontecendo aqui no Brasil. Porque você vota, o deputado não importa mais pra nada o que importa o STF, o executivo não importa mais pra nada o que importa o STF. E aí, como é que fica esse negócio? Cadê a representação popular no Brasil, né? Esse tipo de coisa não costuma acabar bem, não. Se você olhar a história, o pessoal se acha muito certo, né? O Luiz XV ou o Luiz XVI, nem sei qual que era o nome do cara lá, que era o imperador francês, achava que tava fazendo certo. Ele achava que ele sabia o que era melhor pra... Ou você acha que não? Você acha que ele tomava as decisões, não vou fazer isso aqui de sacanagem. Não, ele achava que tava fazendo certo. Ele achava que aquele era o caminho pra França na época, né? Aí o povo, porra, você não tem pão que coma um brioches, porra, né? Dá o seu jeito aí. O pessoal já deixou isso, né? Perdeu o Mané, não tem esse negócio, não, né? Não tô preocupado com isso, não. Deixa o popular... Essas coisas não costumam acabar bem, no final das contas, né? Não necessariamente em revolução, mas certamente em ruína econômica, no final das contas. É muito triste que tenha chegado nisso. E quem tinha a chave pra desarmar essa bomba lá no início era o Pacheco. Porque era colocar impeachment de ministros do Supremo assim que eles começaram a abrir as asinhas dele pra começar a voar. Aí você teria, pelo menos, um Supremo com receio de sair do seu papel, de ampliar o seu papel. Agora, eles estão se vendo como os defensores da democracia. É, meu amigo? A democracia é eles. Eles decidem o que é a democracia, eles estão defendendo a democracia. É lindo de ver a ditadura encarnada no Alexandre de Moraes, naquele pessoal, no Barroso, naquele pessoal todo lá. Impressionante de ver mesmo como é que os caras, com facilidade, enganam a si mesmos, porque é pra benefício próprio, né? E tentam passar pro povo a ideia de que eles são a democracia, né? Como eu já expliquei pra vocês, isso mostra o desespero. Eles estão fazendo isso porque eles estão vendo que a esquerda tá perdendo o poder. Eles estão vendo que as pautas da esquerda não ganham mais corações e mentes da população. E aí estão fazendo aquilo que fez o Luiz XV ou Luiz XVI, eu não sei. Eu estudei história há muito tempo atrás. Eu lembro que não foi o XIV. O XIV ainda se deu bem, né? Eu não sei se foi o XV ou o XVI. Que foi lá. Não, eu sei que é melhor pra França. Eu vou fazer as coisas certas aqui. Vai dar tudo certo. Não sei o que lá. Pois bem, é isso daí. E quem tinha a chave era o Pacheco. O Pacheco poderia ter alavancado a carreira política dele muito. Bastava ter obedecido aquilo que ele foi eleito pra fazer. Representar as pessoas que elegeram ele lá em Minas Gerais, né? Acabou que não. Se vendeu pro governo Lula. Se vendeu pra esquerda. Mas com uma rapidez, com uma velocidade, que das duas uma. Ou o cara é um idiota completo, ou então ele já era capacho da esquerda desde muito antes, né? Deveríamos ter eleito a Dilma. Talvez a Dilma fosse menos esquerdista do que o Pacheco nesse aspecto. Impressionante quantas vezes que o STF subiu em cima do lombo do Pacheco, botou uma trolha no cu do Pacheco, e o Pacheco falou, ai, por favor, não faça isso. Por favor, não. E coisa e tal, né? Com uma submissão absurda, né? Aí, quando chegou no caso do Marco Temporal, ele ficou chateadinho. Só que aí, meu amigo, já era tarde demais. Aí eles já montaram, já botaram a cela, já botaram o arribo, o estreio, sei lá como é que chama aquela porcaria que bota na boca do cavalo, e botaram ali, já estão montados em você, meu amigo, não tem mais o que fazer agora. Agora você não domina mais o STF. E aí o Pacheco percebeu que não tem voto mais nem dos amigos dele. Até os amigos do Pacheco não votam mais no Pacheco. Aí agora ele queria uma vaga no STF. Aí que você fica com a coisa, né? Será que ele não queria tirar o poder do STF? Porque um dia ele achava que seria o ministro do STF, e aí agora percebeu que no caminho suicida que ele tomou na política, ele não vai ser eleito, é mais pra nada, que muito provavelmente ele vai acabar, é aposentado mesmo no final das contas, sem porcaria nenhuma. Por quê? Porque acabou entregando tudo o que o Lula queria, sem pedir nada, sem querer nada, sem conseguir negociar nada pra ele. Aí, ou seja, o STF ele já viu que não vai ter, porque o Lula só indica mais um ministro, né? E vai ser o Bessias ou vai ser o Flávio Dino. O Pacheco já tá fora dessa carta, já é carta fora desse baralho há muito tempo. Aí agora ele tá querendo o TCU, parece que vai ter vaga do TCU abrindo ainda. O TCU é muito menos importante que o STF, mas é aquele negócio, é cargo vitalício, vai ficar porcaria do cavalo manso do Pacheco atrapalhando o Estado brasileiro por anos e anos no TCU, porque é cargo vitalício também, você fica até o final da vida ganhando aquele dinheirinho suado pra você, mas que pra eles é fácil, é dinheiro que cai na conta todo mês facinho. É uma tristeza isso. E além de tudo, é o perdedor, porque já desistiu do STF e já tá indo pro TCU. É muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.